Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disseram pra gente que fazia muito tempo que a gente não jogava Caracol Bob 2 E é verdade, então bora lá continuar nesse joguinho Estamos no capítulo Ilha Sabe qual é o meu desespero? Eu já não lembro mais como é que joga esse trem Ó, 26, já faz muito tempo que a gente não joga mesmo Lá vem embora, ai meu Deus, como é que faz pra parar? Eu não lembro mais Não lembro mais, calma, que eu não lembro como é que faz pra parar o Bob É só clicar nele, ok Nossa rapaz, que que é isso? Tu foi muito rápido Caiu, ok, vamos pro outro lado porque eu não sei exatamente o que aconteceu não Calma, abriu ali, ok Então tá, vamos pra cá, vamos pra cá, pega a estrelinha aqui É... Vem pra cá Vem pra cá Abriu mais uma estrelinha, ok Cai de novo ali Porque olha A gente só cai, agora a gente vai cair É no outro, calma Não tá calma nessa hora Vamos Vai Vai Agora cai nesta Pra ver onde que a gente vai Hum, gente É tudo no mesmo lugar Meu Deus, gente Não sei o que fazia não Agora Não fez foia nada, gente Ah, meu Deus do céu Fala sério Então bora lá Agora sim Última estrelinha Beleza Agora para isso Meu Deus do céu, gente Ó Vou te contar Não, para Para que eu tenho que ver Isso aqui é só daqui pra cá Daqui pra cá Ih, gente E pra ele ir pro outro lado Não sei Apertamos todos os botões? Apertamos todos os botões Vamos ver se é isso mesmo Se a gente apertou Apertou todos os botões Bora Vai Anda Agora vai Anda Vamos ver se a gente apertou Ah, beleza Nossa senhora, hein Bora pro outro lado Tchau Pelo menos pegamos Todas as estrelinhas Bora trocar de roupitia Tá muito diferentão, hein Olha, eu fui muito ruim Nesta última jogada Nesta primeira Quer dizer jogada Porque venhamos e convenhamos, gente Era muito tempo sem jogar E eu quero essa roupitia Beleza Rock and roll Próximo Calma, meu filho Que eu tenho que raciocinar aqui Você vai ter que cair aqui Deixa eu ver Aqui, ó Calma A gente clica aqui Pra poder ir pra lá Pra onde que a gente tem que clicar? Aqui? Bora lá Foi E pra cá Não, não consegui Não tá, gente Calma Esse aqui é o barulho É daqui Ok Calma 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 Muita calma nessa hora Vamos vir pra lá de cá Não é Gente, eu não sei Como é que o Bob vai Bora, Bob Anda Que a gente vai dar um jeito Ai meu Deus do céu Para, Bob Para 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 aí no meio Que a gente vai subir agora Vai lá Um doce já Pronto Caiu aqui em cima Ótimo A gente já tem duas opções Ou a gente vai embora Ai meu Deus Não tem Ou a gente vai embora com ele Ou a gente fica Eu vou só pegar as estrelinhas Pelo menos duas estrelinhas Gente, cadê as estrelinhas? E vou embora Daqui Não quero Não tô afim de ficar neste lugar Ó, duas estrelinhas Três Beleza, meu caro Vai lá Vira pro outro lado E vai embora Tchau Maravilha Três estrelinhas Bora que bora Agora vamos tentar entender aqui Ó, essa bandeira daqui Ela desce E tem uma estrelinha Atrás Isso aqui faz assim Ó, o raio vai pra um lado Ou vai pro outro Esse daqui sobe Ou desce Esse aqui vai pra cá Ou então Tá, esse vai pra cá E pra ir pro outro E o outro Vai pra onde? Se eu fizer assim Só vai pra cá Pra cá Cadê o zero, hein? Não sei onde que tá o outro Nossa, gente Tem uma lama terrível Aqui embaixo E essa lama Não tá muito legal Sai daí, homizinho E se a gente descer aqui? O que que acontece Se a gente descer? Não sei Tem outra alavanca aqui em cima? Não Vamos ver Vamos, vamos, vamos Vamos tentar Vai lá, caracol bob Vamos parar aqui Beleza Parou A gente sobe Tchum, tchum, tchum Aí a gente vai pra lá E vai Continua andando mais um pouquinho Aí você para E a gente vai descer aqui Desce Aí Esse daqui volta pra cá E esse aqui vai pra lá Vai Bate aí nesse negócio A gente vai descobrir o que que é Hum É o outro Que a gente precisa ali pra cima Maravilha Agora você pode voltar Aí você para A gente sobe aqui Este vai pra lá E pode Ó Tum Vai um raio pra cá E pode ir, garotão Só que eu só achei duas estrelinhas Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, meu bem E vamos pro terceiro nível Bora que bora Nossa Quanta abelha Que coisa horrorosa Esse aqui serve pra quê? Esse aqui Ok Entendi Vamos tirar as borboletas Porque devem ter Estrelas atrás das borboletas Olha outra estrelinha escondida ali Tá fácil não Bora, bora, bora Rápido 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 Poxa 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 Peguei as estrelinhas de novo Vamos lá Não tem muito o que fazer não Esse mexe esses Ok 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 E esse aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uhul A abelh A gente vai encontrar um jeito Este pra lá Volta Volta este pra lá Volta este pra lá Vira Vira E vai Você vai ter que apertar ali Pra poder abrir alguma coisa Beleza Era isso mesmo que eu queria Agora Este pra cá E tu pode cair E voltar Bateu Maravilha Agora meu filho Você não precisa de mais nada Você pode subir E pronto Aí pra galera É só voltar este daqui pra cá O X pra lá E cadê o outro Este aqui pra lá Só que a gente só conseguiu Uma estrela Fala sério A gente tem que conseguir Pelo menos mais outra Vamos ir tocando em tudo aqui Pra ver se a gente consegue Encontrar onde está Esta estrelinha Tudo bem galerinha Depois eu volto pra buscar Porque agora a gente tem que Sair mesmo daqui Tô um pouco apreensiva Tchau Agora vamos para Olha Completamos aqui Galerinha Significa que a gente consegue Abrir o próximo mundo Deixa eu ver Capítulo inverno A gente consegue Temos sim Estrelas suficientes Que Mar Mar Vilha Bora iniciar Vamos lá Olha Olha gente É uma historinha De Natal É uma lista De presentes Meu Deus Ele roubou os presentes Ele está muito bravo Olha Chambou a fomega e tudo Para ajudá-lo Gente Que Doideira Isso Isso Hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.